Hoje então a gente vai ver em programação, um programa que é o cavalo. Então Einstein se perguntou uma vez se a peça conhecida como cavalo poderia passar por todas as casas somente uma vez. Ou seja, uma vez por todas as casas. Então o cavalo começa em qualquer posição, no nosso caso ele começaria na posição, esse quadrinho, o primeiro quadrinho branco que é o zero zero com o C. E para lá ele vai aumentar no X e para cá não a gente vai começar. Então, por exemplo, quando a gente for fazer um problema, a gente primeiro tem que fazer um diagrama de fluxo. Então aqui começa. Aí eu tenho que saber a posição do cavalo e em que quadrante ele está. Se eu sei a posição dele, já sei em que quadrante ele está. Aí eu vou fazendo os índices dependendo do quadrante que o cavalo está. E esses índices, eu sempre, o cavalo ele vai escolher, para todos os lugares que ele pode ir, ele vai escolher os mais perto, os mais perto das esquinas ou dos lados. Porque são mais difíceis, depois vai ser mais difícil. Então eles começam pelos lados aqui e vão indo para o centro. Beleza, depois eu vou fazer os índices, eu vou mostrar todos os índices, eu vou escolher o mais perto, o máximo, o maior índice, que é o mais perto das esquinas. Aí eu vou mexer para o lugar com o maior índice, vou mostrar o trabalho com as opções, aí eu apago tudo, menos por onde o cavalo já passou. Então, agora a gente vai para o que eu fiz mesmo, que é aqui no... Eu tenho, aqui eu tenho, main, né, tem os board aqui. Então no começo eu vou, eu zero a matriz, oito por oito. Depois, então, vai ser um i igual a zero, i menor que oito, i mais mais, é a mesma coisa com j, eu vou igualar todos igual a zero. Aí depois eu vou imprimir, só para ver se dá certo. Opa! Só para ver se dá certo. E aí, eu vou botar esse backslash n aqui, depois de cada linha eu boto um backslash n para fazer uma matriz. Aí aqui eu vou perguntar para o usuário qual é a posição inicial do cavalo. Então a posição, então a minha matriz vai começar assim, vai ser zero até o sete, e zero até o sete, e aí então vai ser zero para cá aumenta e para cá aumenta. Aí eu vou perguntar a posição dele, pode começar a qualquer lugar, normalmente eu começo em zero zero, né, eu peço para começar em zero zero. Aí onde o cavalo anda eu vou botar noventa e nove. É um número qualquer, então, no caso ele vai começar com noventa e nove. E aí o K vai ser, o K, o meu K vai ser o número de jogadas. Então, se o cavalo tem que andar por todo o tabuleiro, e o tabuleiro tem sessenta e quatro casas, oito vezes oito, então eu vou ter sessenta e quatro, que é de cem até o cento e sessenta e quatro. Eu botei isso para saber em que jogada que eu tô, né, eu começo na 99, aí cem, cento e um, cento e dois, só para saber onde tá, para ficar mais fácil. Aí eu vou definir os movimentos. Então, aqui tem vários tipos, eu tenho, se eu tô na metade, eu tenho oito movimentos. Sempre eu vou ter oito movimentos, a não ser que eu esteja mais para cá. Aí eu vou fazer todos os movimentos que eu tenho, então, dentro, se eu tô aqui, eu vou poder ir para qualquer lugar desses oito movimentos. Mas se eu tô aqui, aí eu falo, ah, os outros seis, os seis, seis movimentos não podem ser, porque tá fora do tabuleiro. Aí só vou ver entre os dois. Beleza? Aí eu vou, os oito, então, vai ser, por exemplo, posso ir dois para cá e um para baixo, posso ir um para cá e dois para baixo, posso ir dois para cá. Então, toda a gente vê que é dois em um, dois em um. Então, eu vou fazer de x menos dois até x dois, y menos dois até y dois. E tem uns que não funcionam, então, eu vou fazer aqui o absoluto, a soma dos dois tem que dar igual a três. E isso foi no quadrante um, aqui, isso foi no quadrante um, que é do zero ao três em x e do zero ao três em y. Aí eu vou fazer, o meu i vai ser, eu vou pegar minhas colunas, que é xc mais x. xc é o x current, onde eu tô, e o x vai ser o delta em x. Então, vai ser o menos linha, menos coluna, aqui vai ser linha, menos coluna, aqui vai ser coluna, menos linha, e aqui vai ser linha mais coluna. E é mais ou menos assim, então, os lugares verdes são os melhores, e os lugares vermelhos são os piores. E aí, o que que eu vou fazer é que eu sempre quero chegar aqui, se não der, eu vou chegar pra cá, né, pra esses lados, e se não der nada, eu venho pra cá. E o meu último recurso vai ser passar pra outro quadrante. E aí, quando eu passo pra outro quadrante, aí eu troco, aí eu troco de um tipo de índice, né, fiz esses índices aqui, e se der errado, eu boto o índice como sendo menos cem. Aí, pra mostrar os índices, então, eu vou fazer que os índices tenham que dar dentro do tabuleiro, tem que ser diferente de menos cem, tem que ser menor que 99, ou seja, por onde o cabalão não passou. E aí, eu vou dizer onde que ele pode ir. Max, ah, tá, eu vou dizer que se o i, se meu índice for o maior, aí eu vou pegar o x ótimo e o y ótimo dele, e vou deixar como sendo o meu x, y mais c, e aí, quando tudo der certo, por quê? porque se eu falo que é o xc já, o xc mais x, digo que xc é igual a xc mais x, aí eu vou, então, eu tava, eu tô vendo aqui, né, então eu posso ir, uma, duas, eu posso ir pra cá, posso ir pra cá, né, uma, duas, pra cá, ou uma, duas, pra cá, certo? Mas eu falo, ah, então vamos ver se isso daqui é melhor, e aí da próxima vez, eu vou começar daqui, aí eu vou fazer assim, então, pra que não aconteça isso, eu vou botar mais um, que é o x ótimo. aí eu vou, aqui eu mostrava, porque tava no erro, não precisa mostrar, aí eu vou mostrar os lugares pra onde eu posso ir com seus índices, e aí eu mostro aqui que acabou, aí eu vou mexer pro lugar com maior índice, isso é fácil, eu vou trocar o y, c e o xc por x ótimo, então eu vou pegar o x ótimo e o y ótimo que tinha, eu vou botar no xc, e aí eu vou mostrar tudo, aí eu vou zerar tudo, e eu só não vou zerar onde ele passou, e onde ele passou é menor que 99. depois eu vou mostrar a matriz com o mapinha, e é isso, aí depois eu zero a matriz board, e vamos tudo de novo, então, teve um erro na 149, aqui tá fechando o, beleza, aqui tá fechando o x, e aqui tá fechando o k, então, zero tudo bem, vou começar em 00, então, tava em 99, começou aqui, pra cá, então, teve só um probleminha ali, mas tá com a posição inicial do cavalo, isso eu já falei que não precisa mostrar, porque ele só tem que continuar, beleza, aí ele podia, aqui é onde ele começa, ele podia ir pra cá, ou pra cá, ele escolheu vir pra cá, e aí eu vou apertar, um pra continuar, então, ele tava aqui, por onde ele passou, né, ele tava aqui, ele podia ir pra cá, pra cá, pra cá, ou pra cá, ou pra cá, ele vai escolher um desses, ele vai escolher o menos dois, porque é o maior, então, ele foi pro menos dois, e ele podia vir pra cá, pra cá, pra cá, e aí apaga tudo, e mostra, aí, você vai, né, olha, então, aí, agora ele tá na 110, 11, 11, né, agora 112, 13, 14, 15, e aí, ele vai indo, e vai escolhendo sempre os, mais perto da, dos lados, ou das esquinas, até que ele chega, aqui, ele chega aqui, se você prestar atenção, ali onde eu mostrei, 158, 159, 160, aí ele fica travado, ele não pode ir pra nenhum outro lado, e, então, então, é isso, né, e agora, se a gente mudar pra outro, eu fiz, dois, ah, e esse eu fiz com a ajuda do meu pai, esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas, tava bem difícil, então, por isso que eu falo da gente fez, é, tem outro que é o, night, esse é o night, um, é, então, xf, a gente encontra, night, ponto c, é quase a mesma coisa, só que aí o que a gente faz, é que a gente faz isso 64 vezes, e a gente tem uns, a gente sabe onde que ele começa, então, a gente não pede pra pessoa, e aí no final, ele vai contando quantos zeros sobra de cada um, e ele faz isso, mostra isso numa, é, numa, numa matriz, então, ele faz isso com todas as matrizes, 64 vezes, 64 vezes, e ele vai contando quantos zeros que faltaram, e aí, na primeira faltaram 8, então, bota 8 na primeira, na última faltaram 6, então, bota 6 na última, e assim vai, e aí, demora, né, mas depois a gente vai ver quantos que falta, e aí, a gente consegue saber quais são os melhores, ah, então, pro último faltaram 6 casas, é, então, 8, 9, 26, 10, 10, 26, 9, 8, 11, então, daqui, os piores são esses daqui, 42, que eram os piores, né, 42, 41, 10, 10, 10, 6, 8, 8, 8, o melhor, então, é esse daqui, o 2 e 2, e se você ver, ela é espelhada, então, 8, 11, 8, 11, 8, 10, 8, 10, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 6, ou assim, 8, 9, 26, 10, e, 10, 26, 9, 8, é igual, ela tá espelhada, por essa, por esse daqui, pelo 10, 8, 42, se eu fizesse uma linha aqui, ela tá espelhada, então, o melhor lugar pra começar, vai ser, então, o, 0, 1 em X e o 0, 1, 2, 3, o 7 em Y, ou, o 6 em X, e 7 em Y, então, eu vou pro, não precisa fazer isso, que, Knight 1, eu vou rodar, Knight 1, e vou começar, no, X, 1, no 7, e aí, esse vai ser o melhor, que vai faltar, só um, então, ele tá fazendo, papapapapapa, opa, eu acho que eu, tá, então, aquele era, em, 1 em X, 1 em X, 1 em X, e 7 em Y, ele começou aqui um em x ah não, eu fiz errado esse daqui é o x é 7x e não em y eu estava dando errado 7 em x e não em y ele começou aqui, ah tá, agora sim se a gente fizer isso várias e várias e várias e várias e várias vezes a gente vai ver que no final as casas que faltaram para serem preenchidas foram somente duas foram essas daqui então esse é um dos melhores lugares para fazer para começar